Segue lá, o seu GPS Agrícola! Tarde! Tarde, tio! Trabalhando? Tava olhando esses arames aqui, me escapou os terneiros hoje cedo, tá muito frouxo. Ah, mas você já... Mas tá vendo aquela distância que me pregaram? Você sabe trabalhar bem, né? É, de vez em quando. Ah, na sombra? Eu só arrumo cerca na sombra, no sol não. Barbaridade, ó, eu peguei o nono pra me ajudar a fazer essa cerca outro dia. Mas olha a distância que ele colocou os arames. Foi depois que ele veio lá da praia? Eu acho que sim, que ele tava bem queimado do sol. É, esse dia ele foi na praia, o nono. Aham. Ah, chegou lá pra dar uma caminhadinha na praia antes do coronavírus. Foi antes, né? Agora tá proibido. Foi lá passando perto de uma mulher, umas pentes, uns peitão, velho, siliconada. Ele olhou pra ela, disse, me deixa eu dar uma apertadinha no teu peito e te dou cem reais. Ela disse, ai, velho, tarado, pare! Diz, te dou quinhentos. Ela disse, pare, você tá tarado demais pra tua idade. Ele baixou a cabeça, olhou pra ela e disse, te dou mil. Ela pensou e disse, ah, vou deixar, ele já tá velho e não vai fazer nada mesmo. Ele palpava e dizia, minha noz. Minha noz. E ela disse, mas por que que o senhor fala minha noz? Ela disse, minha noz, eu quero ver onde é que eu vou arrumar meu real pra ter pagado. Ah, não, daí não é fácil, né? Mas o pior foi a noz, outro dia, a mulher dele lá. Foi pra cidade de carro. E daí chegou de volta a pé. E ela falou, ah, o carro ficou pra estrada. O que aconteceu? Tá com água no radiador. Ele disse, mas o radiador é normal ter água. É, mas tem água no carburador também. Ele disse, mas carburador? Você sabe por acaso que é um carburador? Ela disse, eu não sei bem, mas tá com água no carburador. Ele falou, onde é que tá o carro? Tá lá dentro do açude. Ah, tinha água até dentro. Mãe, o que que tem que você tá meio desacorçoado? Ah, meu ano passado, eu morreu um parente distante, meio longe, né? Tinha um pouco de vínculo. Minha surpresa, cinco milhão na poupança ele me deixou de herança. Que tal? Não tinha parente nenhum. Mês passado, morreu mais um. Me deixou dez milhão na poupança. Que tal esse cinco? E essa semana passada, início da semana, morreu mais um. Mas era mais distante ainda. Foi oiola, vinte milhão na poupança. Uia! Esse então era mais próximo? É por isso que você tá tão triste? Não, 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 não. Essa semana tá uma porcaria. Eu não tenho nada de previsão de morrer parente nenhum. Mas falando em história e trabalhar e coisas, quantos filhos você tem? Doze. O dinamo tá bem. É que a minha mulher é meio surda. É, mas daí o que tem que ver? É que de noite, na hora de nós ir deitar, eu pergunto pra ela, vamos dormir ou como é que é? Ela fala, como é que é? Este vídeo teve o apoio de Cegna. O seu GPS agrícola. Tio e Sobrinho. Tio e Sobrinho. Tio e Sobrinho!